. 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 E aí, a gente está aqui, o pessoal está crescendo a aula de ocupatura e você está... Diz boa tarde aí para o pessoal de casa. A melhor sala que eu já vi, esse é o olho que vai bater aqui.